Nothing more for you Falta uma avaliação do Cristóvão Verde e do Cristóvão Mas no... Antes da semana da expectativa A gente teve recorde de futebol do Bahia de Maraíba A gente teve recorde de futebol em geral A gente conseguiu uma demonstração de futebol A operação da comunidade do evento A gente... Nós estamos aqui recontando isso aí Eu não sei nem a nossa equidade de privada Pra conseguir fazer a péssima do mundo Inclusive ela falou no palco Da engenharia que foi feita Então assim, é uma prova de todos nós A gente fecha com o Jato Segundo Cristóvão Verde e do Cristóvão Verde E do Cristóvão Verde Meu amigo Cláudio Pescuba Cláudio Talento da nossa música Agora é a época da campanha política Eu não acho que ele ganha dinheiro na América não Ganha dinheiro fazendo o giro Pra todo o estado Ele deve ter feito muitas campanhas Como eu disse Se o senhor é candidato e os candidatos Bom, com alegria falar com vocês O senhor é candidato Eu estou com a condição de refugi Esse ano vai ser diferente Eu concordo alguns Meus que são melhores Porque... Porque agora é que Esqueça muito bem Não estou de bater o preço Não estou de bater o preço Mas para você fazer um giro Para os candidatos Isso foi muito fácil, né? Bom... Geralmente quando eu faço o giro Eu tenho o meu coração Aí... O processo é que eu quero Eu sei... Eu tenho a dor Eu tenho a dor Não estou de bater Eu tenho a dor Agora eu tenho o seu programa Na cabeça do América Não estou de inverno Eu tenho a dor E a dor E a dor Não estou de bater A dor Que eu tenho a dor É um homem Eu tenho a dor É um homem Eu tenho a dor E a dor E eu tenho a dor E a dor na história Foi assim, em tentadora, trazendo chapada mais uma vez, para a cena do nosso país, principalmente, no sujeito, no seu imprensa, no paz, no amor, no misticismo. Viva a chapada que tem. Meu amigo Adalto Pouim, empresário. Adalto, eu vim falar essa semana nas redes sociais aí, e a maior transmissão para a candidatura do professor dourado de político, vai ser a TV Vila Real e a TV Santa América. O pessoal cogitou a sua TV para transmitir lá em Vargas Grande. Como é que ficou isso? Vai ser a TVG, não vai ser? Boa noite, João. Olha, tem essa possibilidade da TVG transmitir a programação. É a única televisão de Vargas Grande, né, dentro da cidade de Vargas Grande, estabelecida, é somente a TVG. Inclusive, transmitindo até aqui para Chapada, Rondonópolis, Gaciara, Lúdia do Verde, para a cidade do estado. Mas é de Vargas Grande. E nós, com certeza, estamos à disposição para o TRE, para poder o transmitir. Porém, fica a decisão por conta do TRE. Meu amigo Barão, secretário de turismo aqui de Chapada. Barão, você vai ver, esse ano está fechando com chave de ouro, Ursinho e Terruz. Exatamente. Não tinha dupla melhor do que o TRE para fechar o festival, com esse público gigantesco, como você está vendo aí. Nós, por final de semana, fiz extremamente superando todas as nossas expectativas. Ontem, o Pit derrubou a cena, o TRE não era planejado, e foi aquele escândalo todo, e hoje, de superrugem, e foi a chave de ouro. Cidade lotada, os turistas extremamente aquecidos, pousadas, bares, tudo cheio, isso aqui a gente gosta. Eu continuo aqui, 37ª edição do Jornal de Vieira. É o meu lado cabeleireiro mais famoso do Chapada. O Max, é o primeiro dano com esse questão de TRE, aí, Max. O Max está vendo o Vítima, o Jornal do Rio, Mulherada Bonita. Primeiramente, boa noite a todo mundo, a gente quer agradecer essa maravilha, né, que está na nossa cidade, que é o festival de inverno, que traz tanta gente de tantos lugares, e principalmente muita gente bonita, né. É isso aí, parabéns pra você, é você que cuida das mulheres, vai ser o nome Mulher de Chapada. Eu que agradeço, agradeço a nossa primeira-dama, Elia Melo, e eu também agradeço o nosso convenhador do Estado. sempre incentivar, né, todos esses eventos aqui vendiosos do Chapada. Eu continuo aqui, meu brother, esse é o Pagodeiro de primeira qualidade, meu amigo João Barulho. Oi, João Barulho. É a minha área, né, paisão? Tem que estar aqui, né, pregando variedades, vários anos, hein, João, de sucesso. Muito bom estar aqui com vocês. Como é que é pra você estar curtindo de umzinho aqui no Vítima de Inverno, Barulho? Bom, João, deixa eu falar, sou o Pagodeiro Raiz, nas antigas você me conhece, pra mim, nossa satisfação, sou amigo dos meninos da Vanda, o senhor Jonas, o senhor de violão, que vem comigo hoje conversando, é um prazer estar aqui, em variedade, sempre um dos melhores eventos, cobrindo o Pagodeiro, tamo juntão. E o seu evento esse ano vai ter? Melhores do ano, e quando conversou, em dezembro, não temos o dia definido ainda, mas em dezembro vai rolar, quando convidar o senhor de violão, vai fazer a cobertura da Vanda de Inverno, mas que a gente receberá, tá? Verão. Oi, João Barulho, pra você. Minha amiga Sheila Reginaldi, linda, maravilhosa, filha da minha amiga Lucie Reginaldi, Lucie Fernandes, Sheila, você não podia contar o show do Perrúcio, do Lucie aqui em Goiabara. Jamais! Adoro o Pagodeiro, adoro o Pagodeiro, com certeza, que o Fim Ferrucio, que é do Rio de Janeiro. Tá mostrando que esboa de guerra? Muito, muito. Estou surpreendida com a estrutura, com a cidade limpa, com a nossa vez, com a nossa vez. Muito bom, público maravilhoso, tranquilidade, muito bom. É isso aí. Minha amiga Sheila Reginaldi, pra você. Vestidores aqui do show do Ferrugem, doutor Kaique, doutor Kaique, dá um tchauzinho aí. A grande Fran, e o Barão, meu amigo também, grande parceiro, tanto o Kaique quanto o Barão, proprietário da pousada, Meribar, que as meninas do concurso misturantil ficaram lá. Deixa eu pegar a minha amiga aqui, que está preparando. Michelle. Ferrujo já está entrando no palco aí. Minha amiga Michelle preocupada, não é, Michelle? Com tudo o que está acontecendo. Não, você tem surpresa aqui, bastidores. Michelle, estou fazendo questão de bater um papo com você, você passou dez dias aqui ininterruptos, trabalhando nos bastidores aqui do Chapados Guimarães, Festival do Inverno, não é fácil. Dez? Foi dez. Você está contando errado. Foi mais? Dezenove de julho a quatro de agosto. Nossa senhora. Deu nove dias no total, mais o dia da semana inteiro. Então, Michelle, eu queria que você falasse do resumo do seu trabalho, da sua equipe, que é gigante. Tem pelo menos umas dez, quinze pessoas trabalhando na sua equipe, Seven. Fala um pouco do resumo do Festival do Inverno para você e para a sua equipe. Eu acho que esse ano o Festival do Inverno superou todas as expectativas. O pessoal da Gênesis foi muito criativo em lançar o Camarim ao vivo, o Fest Lovers, não sei se você ficou sabendo, né? Vivo, o que? Aí, antes de todo o show, eles vão e gravam o Camarim e o público tem aquela sensação. Você pode ver aqui, a gente tem um câmera ao vivo e está passando o quê? O bastidor que ninguém vê. O artista vai passar e está saindo no telão ao vivo. E ela já fez com o artista lá para o público ver ele lá atrás, no Camarim. Por que? O que acontece? Vocês só veem aí o show lindo e maravilhoso, mas o que acontece é que atrás, olha lá, o que a Adriana passa, né, Adriana? Atendendo o buffet ali. O que todo mundo passa não é mostrado, né? Então, assim... É, por isso que eu deixei até para te entrevistar no final do festival. Falei, cara, no final vou pegar a Nichelle, porque ela não gosta, não dá moral, vou pegar ela para você poder falar, porque você é bastidora, Nichelle, e muita gente acha que o trabalho é só o artista entrar no palco e cantar. A gente não estala o dedo, assim, acontece, né? De fato. E é por isso que eu, mais uma vez, quero valorizar você e seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Para você e toda a sua equipe. Pode ser certeza que o artista não quer entrevista, você fala para mim, já não vai dar, não tem problema nenhum. Eu não grito. Vim de um ano fazendo isso, né, Nichelle? Mas o importante é eu estar aqui para as pessoas que me contrataram, o Osmar e as outras pessoas que estão envolvidas na Prefeitura da Chapada, o próprio Gilberto, o próprio Brasa, saberem que eu vim, que eu fiz o meu trabalho, quis fazer a melhor entrega. Os artistas não querem dar, o problema é deles. Eu fiz a minha parte, né, amiga? Tem muito artista que não gosta de atender a imprensa. Acho que também... O que acontece? Quando um faz errado, serve de modelo para os outros, né? Então, você acaba pagando com o erro de outros lá atrás. Porque, às vezes, o artista fala assim, olha, faz duas perguntas só e nada de vida pessoal. Aí vai lá o cara e faz as duas da vida pessoal e a carreira dele. E esse ano, para fechar com chave de ouro aqui minha entrevista com você, para não alongar muito, você teve um perrengue que última hora no Lula Santos teve um problema de saúde e você, para pensar numa atração diferente... Você teve uma reunião urgente com o Gilberto e acabou que você definir uma menina legal, uma cantora legal que foi a Pitty, mas ela falou lá no palco que foi um perrengue para ela estar aqui ontem. Olha, 25 anos de carreira já e esse foi um dos maiores desafios que eu enfrentei. O que aconteceu? Oito horas da manhã eu acordei com a mensagem, o empresário me liga falando que a gente tem uma notícia para ela. Eu falei, peguei o celular e liguei para ele. Você está dando uma notícia assim, o Lulu não vem, né? Aí ele, como você sabe? Eu falei, alguma coisa aconteceu. Ele, então, está dando entrada agora no hospital, a gente vai fazer exame, segura essa informação por duas horas e eu te ligo. Duas horas eu sem contar para ninguém, nem para o Gilberto, com aquela notícia porque eu estava esperando que ele ia fazer um exame de plaqueta. Se ele estivesse tudo bem, ele viria. E aí eu falei, enquanto isso, eu já vou dar o problema para a prefeitura com a solução. junto com o empresário, com a equipe do Lulu, que eles foram muito prestativos, a gente conseguiu, ligou para todos os escritórios do nível igual ao Lulu. Muitos nomes a gente tentou, te confesso que ninguém tinha dado. Ou era o Lulu, ou a gente tinha a opção de adiantar o Samuel Rosa que ele vem no dia 7 fazer a troca pelo show do Lulu. Mas aí não casou a logística. graças a Deus, a PIT pegou e aceitou o convite. O Gilberto, a prefeitura, falou, não, vai ser a PIT e tal. E era já o nome que eles queriam antes aqui para o festival. Ela viria no que vem. Mas aí, deu tudo certo e foi um baita de um show. Como todo mundo vê, uma energia maravilhosa que eu vi com poucos artistas aqui. Todo mundo cantando, não sei se você estava aqui no dia. Foi lindo, foi lindo. Mas só Deus sabe o que você passou de apreensão, preocupação até o fechamento e até ela chegar em Cuiabá por causa da logística. Foi um dia tão tenso que assim, a gente vem 8, 9 horas da manhã para o palco, faz toda a limpeza, toda a verificação do palco para ver o que acontece no dia anterior e a gente veio fazer isso antes da passagem de som. Eu não vim para eu não passar essa notícia para a minha própria equipe. Enquanto não tivesse a solução, eu não estava passando para a prefeitura. Então, eu já fui com a faca e o queijo. Aí a gente conseguiu junto, graças a Deus, foi aprovado, foi um sucesso. Que bacana, esse foi um spoiler aí também, só nós conversamos com a Nichelle e pegamos essa informação dela, vamos transformar em notícia tanto para o site quanto também a matéria para o resumo do dia e também para o programa Variedades. Amiga, deixa a mensagem para quem está assistindo o programa Hoje em Casa do seu trabalho, do trabalho que foi feito aqui no Fiscal de Inverno. Olha, foi cansativo, mas gostou, né? Que a gente pede todo dia uma benção para Deus assim, fala, Deus, não deixa faltar trabalho, não deixa faltar comida e aí a gente pega um evento desse, cansado, tantos dias a gente não pode reclamar não, né? Então, assim, estou cansada, estou exausto, minha equipe também, todo mundo que está envolvido aqui, que trabalhou, Gilberto também, o prefeito, todo mundo, mas assim, eu estou muito grata a Deus em primeiro lugar por ter essa oportunidade aqui de estar representando, né? Com a Seven, com a empresa aqui em Chapada, grade de shows. Então, não tenho nem o que reclamar. Eu queria deixar um abraço, agradecimento especial para você. Obrigado, amiga. Que está em todas aí, ó, o primeiro único jornalista que fica na fila, que eu falo isso sempre, é João, chega duas horas da manhã, o artista fala assim, ah, não vou atender, está João lá na fila, cara, é ele que está, pode esquecer o restante, é ele que está sempre. Obrigado pela parceria, reconheço o seu trabalho, reconheço o trabalho da sua equipe, você realmente chegou para ficar, você resolveu esse problema de bastidores, de trabalhar aqui atrás. Ah, mas foi toda uma equipe, viu? É, eu sei, mas tinha outros antes, sabe, meu problema tem 21 anos, então você chegou, resolveu com o seu jeitinho, a Seven hoje, é uma empresa realmente, eu acredito que, hoje estadual, mas daqui a pouco vai ser nacional, com certeza. É, e eu continuo aqui com... Internacional também. Internacional também. Já foi, já foi, já estou em Miami, olha só, grande Lichelle já, de proprietária da Seven Produções, para você, estamos juntos. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.